Subindo agora um Paradiso 1050 da Pássaro Marrom, partindo para Suzano, linha seletiva. Paradiso 1200 da Santa Cruz, partindo para Guaxupé. E agora um NIL G7 da Santa Cruz, partindo para Campo do Meio. Paradiso 1200 da Cometa, na linha São Paulo Franca. Paradiso 1200 da Nova Horizonte. E agora temos o carro 13105 Partindo para São Carlos Aliás, Araraquara via São Carlos E aí o New G7 da Bragança Partindo para Águas de Lindoia Carroquem Scania K360 Agora temos ali um Paradiso 1200 da Passar Marrom Iniciando viagem para Taubaté Paradiso 1200 da Lirabuz Partindo para Arthur Nogueira E mais um 1200 Este partindo para Indaiatuba Agora temos um Paradiso 1200 da Entran Carro 4860 E ele está partindo para Seabra Horário das 3 horas Agora movimentou aqui, hein, rapaziada Fila está grande Fila está grande E tem um Lirabuz em Baçã Então, 14093 Chegando provavelmente de Vinheta Paradiso 1200 da Contijo Da linha Campinas-Salvador Agora a gente tem um Paradiso 1200 Da linha São Paulo-Rio Claro via Limeira O Rilisari 6 da Entran Carro 5120 Ele é Mercedes-Benz O500RSD E ele parece que está meio tortinho Não parece não? Na sequência O Neu G7 da Aviação Comerça E um Neu G7 da Aviação Bragança Partindo para Varginha Cidade lá do ET de Varginha A gente tem aqui agora um Ilizar I6 da Reunidas Paulista Partindo para Paraty, no Rio de Janeiro Olha aí O Campeone Vitus DD Da Expressa da Mantina Paralismo 1200 da Cometa Não deu para ver que ele está fazendo E agora é um Paradiso 1200 geração 7 Da Contijo Partindo para Belo Horizonte No horário das 10 horas Esse já é esse KNK400 Agora a gente tem aqui um Transbrasil Deixa eu ver aqui se a gente identifica pela placa De onde é desse carro Placa GZV Que esse carro era de alguma empresa de Minas Gerais Carro 5007 da Transbrasil Serviço da Transbrasil Agora a gente tem aqui um Paradiso 1050 da Santa Cruz E aqui o Cabine Cama da Aviação Garcia Partindo para Curitiba Paradiso 1800 DD Puxa assim Mercedes-Benz O500 RS DD Na sequência Vai aí um Paradiso 1200 geração 7 Da Passa do Marrom Paradiso 1800 Vindo agora aí um Paradiso 1800 DD Da Salutaris Carro 50-170 Iniciando viagem aí na linha São Paulo Vitória da Conquista Horário das 10 horas Na sequência é um Gontijo aí Série 14 indo para a cidade de Itabaiana Itabaiana se eu não me engano fica em Sergipe Carro 14875 Se eu não me engano esse carro era da São Geraldo Deve ter sido pintado nas cores da Gontijo recentemente Agora vem subindo um Paradiso 1200 Da Darubia Azul Na linha... Está chegando de viagem Como eu já comentei em outro intervalo aqui As linhas dentro do estado de São Paulo Geralmente não aparece a cidade de origem Então aparece só o destino e o horário E agora vem o Paradiso 1050 Da São Paulo São Pedro O pessoal costuma zoar falando que essa pintura aí é em homenagem ao Sabonete Protex Paradiso 1200 da Gontijo Saindo para Patos Patos é Paraíba se eu não me engano Carro 18605 Geralmente quando eu venho aqui eu fico zoando os carros da Oro Verde que eles não tem pintura Esse aí tem Carro 13090 E é justamente esse carro mesmo Como eu fui falando que ele não tem pintura Comendo aí agora um DD da... Da Guia Branca Fazendo a linha São Paulo Rio de Janeiro a serviço da Expresso Brasileiro Carro 50.080 Agora o carro 5934 Da Pássaro Marrom Para o Edzinho Onde estava descendo Como ele estava? O Paradiso 1200 da Pássaro Marrom, chegando aqui em São Paulo, vindo de alguma cidade aí no Vale do Paraíba. Agora temos um Paradiso 1800 DD, geração 7W1, saindo pra Friburgo, é, Nova Friburgo, horário das 10 horas e 15 minutos. O carro já com o padrão de numeração aí do grupo JCA, né, o 2, que é esse primeiro dígito aí, irá identificar o New York. Série 17 aí da Gontijo, Paradiso 1200 geração 6, ele está na linha São Paulo GQS, já viajei nessa linha. Já faz bastante tempo. O Paradiso 1300 vai pegar, ó. O carro 21, 701. O Paradiso 1200, dia 7, tá dando meio azul. E agora um New G7 da Santa Cruz, chegando de Itajubá. Carro 13, 207, chegando de Jundiaí. Valerizando aí da AirPortable Service, carro 37373. Carro 715 Prefixo 15, 110 Linha São Paulo Ele está na Araraquara, São Paulo, via São Carlos Carro 1318 Paradiso 1200 da Itapemirim Ele está na Porto Alegre E aqui temos um Campeone Invictus HD da Real Maia Os carros estavam rodando na linha que é para Montes Claros Agora já mudaram eles de escala Paradiso 1050 Indo para Espírito Santo do Pinhal Paradiso 1050 da Cometa Ele está chegando de Campinas Saiu de lá às 8 horas e 41 minutos 48 lugares Sem banheiro Serviço seletivo da Passa do Marrom Carro partindo para Mogi das Cruzes E agora temos um Jumbus 360 da Montijo Carro 12865 Ele é Scania K 420 Ó, meteram uma lanterna de LED No ele ali, ó Aqui o carro 2115 partindo para Aliás, partindo, ó Chegando de Arapiraca O Paradiso 1200 da Montijo Este partindo para Medeiros Neto Horário das 10 horas Carro 18725 Esse carro Eu acho que ele também já é K 400 O Paradiso 1200 da Litorânea Ele está chegando Provavelmente de Ubatuba Serviço Supremo Nome aí do Serviço Executivo Da Litorânea Carro 5984 O Paradiso 1050 da Piracicabana Está finalizando a viagem aí Carro 2187 Mercedes Benz 500 RS Belisari 6 aí da Atibaia Partindo para Atibaia, né A única linha que ela tem por aqui São Paulo-Atibaia Agora era das 10h30 Seqüência Campeone 3.65 Ainda no Horizonte Fazendo a linha São Paulo-Ipipitanga Agora temos aqui Um Paradiso 1050 da Aviação Cometa Partindo para Jundiaí Via Rodovia dos Bandeirantes Carro 13208 E agora temos um seletivo aí Da Pássaro Marrom Carro 45208 Paraliso 1200 série 17 Da Aviação Cometa Ele deve estar terminando a viagem O Detran já está desligado É um carro 17234 Vendo ali agora um Paradiso New G7 1800 DD Da Expresso do Sul E ele está partindo para o Rio de Janeiro O horário das 10h30 Esse é com 619 e 314 Olha o sensor do Sistema ADAS ali Esse negocinho cinza aqui Olha em cima da placa E aqui é um DD Da Aviação Cometa para Ribeirão Preto Carro 17308 Paraliso 1200 da Aviação Cometa Paraliso 1200 da Aviação Cometa Saindo para a cidade de Prado Se eu não me engano está na Bahia Carro 18865 Esse carro já é Scaneacar 400 Penha Horário das 8h30 Rio Grande Rio de Janeiro O Paradiso New G7 O ParadisoRed O Paradiso New G7 da Piracicabana O Paradiso 1200 Agora a gente tem aqui O Paradiso 1200 da Ouro Verde Saindo pra Americana via Sul Maré Então, 13.090 não Daqui a pouco a gente vai ter Aqui é um Paradiso 1200 com pintura de enfrentamento Da aviação Cometa indo pra Lorena Olha aí, um Paradiso 1200 da Cometa Saindo pra Lorena Vamos aí agora, um Paradiso 1200 Geração 6 Esse carro, não sei se ele ainda é da Guia Branca Se ele já é da Salutari Eu sei que ele tá fazendo transbordo hoje De Osasco pra cá Eu já tinha visto ele hoje de manhã Quando eu tava vindo É, ele é da Salutari Esse aqui é a certeza Carro 13999 Carro da aviação Salutari Saindo pra Vitória da Conquista No horário das 10h30 Engraçado que esse horário Esse horário era do DD Olha lá O nome da Salutari Agora a gente tem aqui o carro 13898 Minha mãe já viajou nesse ônibus Esses G6 são muito top São os carros que eu mais gosto Carro 13898 da aviação Salutari Pássaro Marrom Carro 45225 E na sequência a gente tem o Atibaia Aqui o Elisari 6 Chegando de Atibaia Está chegando O horário das 13h Está chegando de Minas Novas Carro 21460 Esse carro era da São Geraldo Deve ter sido repintado Um pouco tempo Se não me engano foi esse carro Que a Gontija já anunciou Que estava vendendo esses dias Agora a gente tem um Empresa Cruz aqui Pará 2200 E aqui agora Um DD da aviação Cometa Partindo para Juiz de Fora Na hora das 10h35 Esse carro era da Expresso do Sul Antes Na sequência Indo o Bon Tijoux Carro 21715 E aí em São Geraldo E agora o seletivo Ainda passa no Marrom O Elbus 340 Completando a sequência Pará 2200 Aí da Lirabus Carro 14053 Terceiro os bens A 500 RS Litorânea Partindo para Ubatuba Carro 5358 Serviço Supremo Que é o nome do Serviço Executivo Da Litorânea Airport Bus Service Airport Bus Service Indo para o Aeroporto de Guarulhos Falou William Falou Falou Bom filmagem Valeu A gente tem agora um Paradiso 1200 Da Litorânea Partindo para a cidade de Ilhabela E agora um Paradiso 1200 Da Cometa Esse está chegando de Águas da Prata No G7 da aviação Bragança Finalizando a viagem também Olha aí o carro 13973 Tem viagem aqui no canal gravada nesse carro Viagem de São Paulo para Vitória da Conquista Que deu errado E foi gravada só até Leopold A tomada desse carro Queimou a fonte da minha câmera Naquele dia Por isso que a gravação Foi feita só até Leopoldina Carro pedaçalutários também Temos agora aí um Paradiso 1200 Da Danube Azul Partindo para a cidade de Descalvado Onde é o G7 Com chassis Scania K360 Carro 15123 Da Expresso do Sul Iniciando viagem na linha São Paulo Rio de Janeiro Horário das 10h45 Carro 21285 Carro da Gontijo Se não me engano é Pedra Azul Pedra Azul Pedra Azul Pará de 2050 da Santa Cruz Pintura antiga Partindo para Itapira Esse carro é Scania também Mas esse carro deve ser K340 Para a cidade de Descalvado Saia agora da Rápido do Ribeirão Preto Está chegando de Ribeirão Saio de lá às 6 horas da manhã Agora um Paradiso 1200 New G7 Da Piracicabana Provavelmente finalizando a viagem Carro que já tem acessibilidade Procadeirante Prefixo 2569 Pará de 2050 E agora da Santa Cruz Carro 213140 Está finalizando a viagem E agora temos aí Uma das pinturas mais bonitas Na minha opinião Do rodoviário brasileiro Real Expresso Brasília São Paulo Horário das 16h30 Aliás é o Anápolis É o Anápolis Anápolis e São Paulo Essa pintura da Real Expresso É top Pena que agora já está As pinturas estão no padrão Guanabara É complicado Campeone Invictus DD Da Expresso Transporte Está fazendo a Campinas Curitiba A Expresso tem a linha Goiânia Curitiba E ela dividiu essa linha em várias partes Uma dessas divisões é essa aí Campinas Curitiba Esse carro tem chassi Escaria K360 Pará de 2050 da Cometa Carro 13212 Carro 14071 da Virabus Olha até Volta Redonda São Paulo Tem DD agora Vai brincando Carro 14302 aí Chegando de Volta Redonda DD de 14 metros Carro 14302 Temos agora aí O Pará de 2050 da Cometa Prefixo 12206 Ele está chegando de Jundiaí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.